Muito comum a paciente começar a bloqueio hormonal e subir níveis de colesterol, glicemia, aparecer uma gordura no fígado e a pessoa fala, poxa, Carol, sempre comi muito bem, faço atividade física e agora, me recomendem um chá, um suplemento, vocês me pedem isso. E eu falo que, gente, pra isso aí não tem receita de chá, vocês não vão tomar chá, inclusive vocês vão evitar esses tipos de chás que prometem redução de gordura no fígado, tá? O suplemento pra isso. E aí, Carol, como é que a gente controla? A gente vai controlar e aí, no caso, as nutrientes vão te dar orientação muito mais específica em relação à alimentação, porque vai ter coisas que você realmente vai ter que tirar, abrir mão nesse momento. Coisas, gente, que às vezes a gente pensa assim, ah, isso aqui é super saudável, posso comer. E aí a gente tá trocando seis por meia dúzia. Mas tem essas questões, né? Então quem tá com esteatose vai precisar botar um pezinho no freio aí com relação a gorduras, carboidrato, né? Que fazem umas trocas dessas.